Ah, esta manifestação de Israel contra o Hamas, Hezbollah, Holtz, que são financiados pelo Irã, Iraque e Síria também agora, né? Iraque e Síria também estão sendo alvos de ataques de Israel para exterminar o câncer do Oriente Médio. O câncer do Oriente Médio é exatamente as células que são financiadas por este grupo terrorista. Então, a gente sabe que o fim de tudo isso, o fim de todo o conflito, será a Arábia Saudita se tornando a protagonista de um acordo de paz. E isso está se desenhando diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Então, a capa diz o seguinte, um ano depois do ataque do Hamas, o Médio Oriente está a um centímetro de uma agir total entre Israel e Irã. Matar o ser morto é a nova lógica. Deterrência e diplomacia seriam melhores. E a gente que semanalmente ou quase que diariamente estamos aqui, Eu tenho falado algo, irmãos, que muita gente não gosta, Mas as coisas estão, a informação, quando você fala muito de um assunto, as pessoas não suportam. As pessoas não suportam um assunto por muito tempo na internet. Eu não sei se você já reparou isso. Que a gente teve aí, o Ilomus, que virou uma notícia que estava combatendo, agora pagou a multa, está liberado e censurado no Brasil. Mas veja que quando o Ilomus começou a postar coisas, quando o Alexandre Moraes e tal, 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 era a notícia do momento. Aí nós tivemos a questão aí da Rússia e da Ucrânia que ninguém toca, irmãos. Veja que está tendo um conflito, está tendo ataques da Rússia. A Rússia está atacando alvos dentro da Ucrânia diariamente e está usando umas armas poderosas. A Rússia não está usando armas, umas bombas antigas, mas não, já começaram a usar os brinquedos novos. Só que, como a notícia fadiga as pessoas, as pessoas se cansam. As pessoas se cansam, mudam assuntos. Aí nós tivemos a cortina de fumaça do Didi, do rapper americano, o escândalo que envolveu as celebridades e Hollywood, alto escalão da política americana. E aí você vê que já passou o assunto do Didi. Agora nós tivemos as catástrofes do Helena e do Milton e já passou. Nós tivemos o Rio Grande do Sul. Irmãos, veja que é uma sequência de informação que, de repente, o povo não quer mais saber. Então, eles te dão tanta informação sobre o assunto, tantas narrativas, que as pessoas se perguntam, mas o que é verdade nisso tudo? Será que tudo isso é verdade? Isso tudo não é fake news? Será que o cara não está sendo perseguido? E aí começa um monte de coisa em cima de um assunto. Aí o bom vira ruim, o ruim vira bom. É uma doideira. E você sabe que, no meio de tanta informação, de tantas narrativas, de tanta... Gera um relativismo. O que é verdade no meio de tudo isso? O que é verdade no meio de tudo isso? Por quê? Porque a pessoa tenta encontrar a verdade. No meio de tantas informações, a pessoa fala, mas o que é verdade nisso tudo? O que é realidade nisso tudo? Então, agora, irmãos, você vê que já vai se criar outra. Aí teve o Pablo Marçal, que foi o assunto do momento. Esse conseguiu se manter na mídia por alguns dias. Quando esfriava, ele criava alguma coisa para o povo ficar falando dele. E aí a gente vê... O Rio Grande do Sul tem cidades que ainda não foram reconstruídas. Ninguém toca mais no Rio Grande do Sul, irmãos. Os agricultores estão gemendo no Rio Grande do Sul. E eu acabei de receber um áudio aqui de uma irmã da Bahia que eles estão colhendo cebola e não está valendo nem a pena falar, vender. Ela falou que não vai nem a pena colher pelo preço que estão pagando na cebola. Então, você vê... Existe um sistema e aí você vê que as informações, como são muitas informações sobre os mesmos assuntos, cria-se narrativas e a verdade é destruída e daqui a pouco vamos mudar a página porque nós já estamos cansados de ouvir isso. E veja, a gente está há um ano de G em Israel, dois anos de G na Ucrânia com a Rússia, fevereiro vai fazer três anos que a Rússia está atacando. E ninguém quer tocar no assunto. Tem um monte de ucraniano em outros países. Ninguém quer tocar no assunto que a Ucrânia foi vendida para Black Rock por preço de banana. Que aquilo dali também é uma narrativa de mentiras. Quem está se beneficiando de tudo o que está acontecendo é os senhores das armas. Os Estados Unidos aproveitou a G na Ucrânia para descarregar um monte de dinheiro para os lobistas que se beneficiam de tudo isso. E o que mais dói, irmãos, é que o povo é usado como massa de manobra. E isso que é o mais doloroso. E o povo não percebe, né? Quando você vê uma multidão defendendo a Palestina. Por quê? Porque a narrativa está dando certo. A narrativa mentirosa que terroristas estão se transformando vítimas já é uma realidade no mundo todo, inclusive no Brasil. Presidendo o Brasil, defendendo terroristas. E cada vez mais... Irmãos, prestem atenção. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai incomodar. Por quê? Porque a palavra luz no hebraico é conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem luz. E a palavra trevas no hebraico é ignorância. Quem está nas trevas não quer... Quem está na ignorância não quer conhecimento. Quanto mais... Quanto mais você tiver luz, quanto mais você tiver conhecimento. Mais você vai incomodar quem está na ignorância, quem está nas trevas. E o que mais está doendo agora, né? O que mais está doendo agora é que quem tem conhecimento está sendo silenciado, porque incomoda. Então, quem tem conhecimento não está sendo exposto. Quem tem conhecimento está sendo atacado e silenciado. Por quê? Porque é mais fácil eu manipular ignorantes do que eu dominar pessoas que têm conhecimento. Uma vez que a tua mente expandiu, meu irmão, ela não retrocede mais ao estágio que estava. Então, cada vez mais que você tem conhecimento e você liga os acontecimentos à Bíblia, mais você vai incomodar essa geração... Essa geração que vive na ignorância. Então, é assombroso. E olha aí a notícia do irmão Júlio, né? Israel sobre ataque. Israel sobre ataque. A sua moeda não desvalorizou e a inflação de Israel está baixa. Por quê? Porque o Oriente Médio está apoiando... A Liga Árabe está apoiando o ataque de Israel ao Irã. E aí a gente vê essa guerra de narrativas e um monte de pensamentos. E aí tem um monte de gente que surfa no caos, né? E aí começa a dizer que Deus começa a mostrar coisas e gera um pânico na mente das pessoas. E as pessoas vivem totalmente amedrontadas, sem visão de futuro. A melhor forma de destruir uma pessoa é gerando medo nela. E como eu estou vendo o povo de Deus amedrontado, acuado, assustado. Irmão, o conhecimento não te assusta, o conhecimento te liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que a Bíblia diz? Aí a Bíblia vai dizer, João 8, 36. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um monte de crente com medo. Deus abençoe a irmã Ritinha, que nos ajudou no superchat aí no canal Tirando o Véu. Coloca o link do canal Tirando o Véu aí, irmão Miros, para que as pessoas possam... Quem quiser contribuir ao vivo, contribua. Né? E a gente está... vivendo esse momento. E aí eu acho interessante, irmãos, eu quero mostrar algo para vocês aqui. A gente... O Vladimir Putin se reuniu aí, né? Com o... O... O Vladimir Putin se uniu e se reuniu com o presidente do Irã.